O sujinha e o grande guerreiro vai escrever uma nova história que teria contado a todas essas gerações através da música. O guerreiro chegou, o guerreiro chegou. Vai estirar a área por aqui! Para novas vantagens. Os tambores anunciam a maior chuva e o mensagem. Onde está o cacique da tribo Guarani? Prepare-se para liberar as bruxadas. Sejam todos bem-vindos à festa de todas as tribos. Na maior de todas, a tribo Guarani. A tribo Guarani. O melhor é... Chegou a posição dos jogos portugueses! Nossa mil chegando por aqui junto! O dia de hoje é para curtir. Volta para aí, Arzane! Lá vai, fogo, fogo! A sua liberdade vai por aí com a gente. Está começando! Está começando! 1, 2, 1, 2, 3, 1 e 1! 1, 2, 1, 2, 3, 2, 1 e 1! E caralho, guarda mais a pressa, olha aí pra achar a boca Olha a boca Olha a boca É assim, olha a boca É assim, olha a boca É assim, olha a boca